Uma dose de absinto ou outra bebida qualquer, e mais uma vez do delírio, retorna à sua cabeça. Cabeça que um dia chegou a pensar, que pensava. É, no dia seguinte, os seus pés inchados não cabem nos sapatos, e seus poros transpiram uma carniça, um odor da indignação. É, daí você reprova tudo o que vê de bom ou de ruim nos outros. Vem a decepção, mil promessas, e o círculo vicioso começa outra vez. Música 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 José, Antônio, Pedro, somos milhões no Brasil e no mundo, com o mesmo tipo de problema. Música Somos homônimos, no alto, pense nisso. Música 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 Música